As surpresas podem ser muitas para quem anda na estrada. No entanto, quem fica em casa é que se preocupa mais. Quando a gente chega tarde a casa, estão sempre naquela de saber o que é que se passa, não é? Nunca sabem se está a correr bem, se não está. Somos firmes, isentos e é cortesia, conforme diz o nosso símbolo, mas às vezes é ingrato, é ingrato porque vê-se muita, muita situação. João e Miguel sentem que representam uma nova geração da GNR que quer estar mais próxima da comunidade. Tchau, o resto de bom dia, bom dia, até logo. Mas nem toda a gente os vê assim. António Silva pisou um traço contínuo e encontra uma razão para a multa. Estes carros atraem sempre muito a vontade de nos multarem e portanto é uma consequência que eu aceito. Sentei isso por ter um Porsche? É, eu acho que não é a primeira vez, não aconteceu de outras vezes porque obviamente não tinha feito nada de especial, mas sinto que há uma animosidade contra as pessoas que têm carros que são tidos como os carros que a maior parte das pessoas desejava ter e enfim. Porque as pessoas mal nos viram as costas fazem exatamente o mesmo. Sérgio Teixeira é militar há cinco anos e não tem a melhor opinião sobre a relação entre os condutores e os GNRs. Da parte da tarde, é a vez de fazer dupla com o colega David Honorato, no serviço de trânsito há seis anos, em mais um turno. Bem, então este senhor utilizou a Berma para se furtar tanto ao trânsito, à fila que ele estava naquele entroncamento. Foi fiscalizado, dá-se a segunda situação. O que é que aconteceu? O senhor não está identificado. Uma vez que ele vive aqui na proximidade deste local, vamos acompanhá-lo à sua residência para obtermos a sua identificação, a identificação dele, tanto do passaporte como a carta de condução. Ele é cidadão brasileiro. Um deslize pode sempre provocar um toque, mesmo que se tenha mais de 40 anos de estrada. Eu, para não bater no carro da frente, desviei-me um pouquinho para a esquerda. Esta menina que vinha atrás de mim, foi ela que me bateu. Ou se distraiu ou houve uma travagem brusca à frente dele e ele, para não bater no da frente, desviou-se e bateu em mim. Nada como acabar um dia de trabalho com um acidente.